Sabe, Jesus, porque Tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente, aleluia Não vou me preocupar com as perseguições Com as pedras que me lançam, Jesus está por perto Eu posso confiar, eu posso descansar, Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já mandou Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo pra ser e preferal Ele é fiel Aleluia Aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra, aquele que não tem pecado, aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo, tomar minha dor pra chorar comigo Quero sustentar debaixo de Tua testa, isso é fato consumado Os meus canjos em você serão sempre encerrados pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já mandou Minha audiência Ele já mandou Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo pra ser e preferal Advogado fiel Advogado fiel Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já mandou Me garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo Cante Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Posso descansar o meu coração Posso descansar o meu coração Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo Sim Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em Suas mãos Minha causa entreguei em Suas mãos Minha audiência Ele já marcou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado é o meu Senhor Meu advogado é o meu Senhor Justo Pra sempre Fiel 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 Aleluia Fiel Aleluia Fiel Ah, ah, ah Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai Mas é sorando que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe ver-se aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos e gênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Oh glória a Deus Se é o Senhor Deixa ele te tocar Se é o Senhor Deixa ele te moldar Será para topar O teu crescimento Oh aleluia Bendito é o teu nome Senhor Deixa essa canção Entra na tua alma Nessa tarde Eu aceito o Senhor Pode me testar Eu não vou reclamar Tá doendo aqui Eu não vou recuar Estou em tratamento Completa a obra Mas tenho um pedido Senhor Não me deixe só Nesse processo Eu não suportaria Sem lhe ter por perto A obra depende Do seu criador Oh glória Sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Puxa o que custar Retira tudo Que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou fácil Em soleiro Eu não mando Em mim mesmo Me refaça Se preciso for Estou em tuas mãos Senhor Sou fácil Em soleiro Me presta Por inteiro Um eternamente Dependente Senhor Eu sou Eu sou Oh aleluia Oh aleluia Oh aleluia Eu sou apenas barro Pode me moldar Vou te obedecer Puxa o que custar Puxa o que custar Retira tudo Que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me 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 Eu sou Eu sou Eternamente Dependente Eternamente Dependente Dente Se stepping Deus Eu sou Eternamente Dependente De ti Eternamente Dependente De ti Senhor, sou válido, reis oleiro, eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso for, estou em tuas mãos, Senhor Sou válido, reis oleiro, me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti, Senhor, eu sou Senhor, eu sou Aleluia! Glória a Deus! Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim, minha alma se abateu Mas tua mão com tudo me escondeu Em tua presença, oh Deus Quando eu chorar, vou me lembrar Que até aqui, tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera em Deus Pois saindo louvarei, eu louvarei Deus, meu Deus Tudo está tão difícil pra mim Deus, meu Deus Meu Deus Muitos me perguntam onde tu estás Dentro de mim Dentro de mim, minha alma se abateu Mas tua mão com tudo me escondeu Obrigada, Senhor Obrigada, Senhor Tua mão com tudo me escondeu Tua mão com tudo me escondeu Digo a minha alma, espera em Deus Pois saindo louvarei Pois saindo louvarei Eu louvarei Quando eu chorar, eu vou Eu vou, Senhor Que até aqui, tua mão me sustentou Digo a minha alma, espera Espere em Deus Pois saindo louvarei Eu louvarei Eu te louvarei Em meio das provações Em todo tempo, Deus Eu te louvarei 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 Adeus Em todo tempo Diga comigo Quando eu chorar Quando eu chorar Eu vou me lembrar Eu vou me lembrar Que até aqui Tua mão me sustentou Eu te louvarei Tua mão me sustentou Minha alma, espera em Deus Pois saindo louvarei Eu te louvarei Glória a Deus Glória a Deus É isso que eu profetizo É isso que eu profetizo pra você nessa tarde Um novo tempo de Deus Não importa o que aconteceu Ele é poderoso Pra escrever uma nova história Pra você Recebe o que Deus tem pra ti Recebe o que Ele põe em tuas mãos Recebe, cura, libertação Deus tem o melhor pra ti Recebe alimento do céu Pois essa é a vontade de Deus Não basta somente entender É preciso crer Que o choro pode Durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Você lutou E um novo tempo Eu apresento A você Dias melhores Dias de paz Dias de amor Eu vou cumprir Tudo que um dia Em profecia Eu revelei Para ti E um novo tempo E um novo tempo E um novo tempo Eu profetizo hoje Na sua vida agora Em nome de Jesus E um novo tempo E um novo tempo Eu profetizo Eu profetizo hoje Na sua vida agora Em nome de Jesus Deus Receba aí meu irmão Deus Deus tem o melhor pra ti Deus tem o melhor pra ti Eu profetizo Eu profetizo hoje Eu profetizo hoje Eu profetizo hoje E um novo tempo Eu profetizo hoje Um novo tempo eu apresento a você Dias melhores, dias de paz, dias de amor Eu vou cumprir tudo que um dia em profecia Eu revelei para ti Você vai viver um novo tempo Você vai viver um novo tempo Eu profetizo na sua vida agora em nome de Jesus Um novo tempo Um novo tempo Eu profetizo na sua vida agora em nome de Jesus Um novo tempo Um novo tempo Eu profetizo hoje na sua vida agora em nome de Jesus Você vai viver É o que eu creio Ele é poderoso pra isso Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Todo universo se formou O seu falar Teologia pra explicar Ou big bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio No silêncio encontro resposta certa Então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou Do crente ao ateu Ninguém explica a Deus Nada é igual ao seu redor Tudo se faz no seu olhar Tudo se faz no seu olhar O universo se formou No seu falar Teologia pra explicar O big bang pra disfarçar O big bang pra disfarçar Pode alguém até duvidar Sei que há um Deus a me guardar E eu Tão pequeno e frágil Querendo sua atenção No silêncio encontro Resposta certa Então Dono de toda a ciência Sabedoria e poder Oh, dá-me de beber Da água da fonte da vida Antes que o anjo houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Do gentil ao judeu Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus Ninguém explica Ninguém explica a Deus E se duvida ou se acredita Ninguém explica não Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus E se duvida Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Deus Ninguém explica a Deus Ninguém explica a Deus Em seu estado Ninguém explica a Deus Mestre Mestre Eu preciso de um milagre Mestre Transforma De quatro dias Transforma 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 Minha vida Transforma Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita Ressuscita-me Ressuscita-me Tu és a própria vida A força que há em mim Tu és o Filho de Deus Que me ergas para vencer Senhor de tudo em mim Já ouço a tua voz Já ouço a tua voz Me chamando Me chamando para viver Uma história de poder Renove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chamando para fora Aquele que está cansado Aquele que já desistiu Dos seus sonhos Aquele que está sem vida Aquele que está lá no hospital Falecendo por uma enfermidade Deus em nome de Jesus Toca agora Restaura agora Levanta agora Senhor Nós enviamos uma palavra de cura Me enviamos uma palavra de vida Em vida e abundância Me chamando para fora Me chamando para fora Me chamando para fora Me chamando para fora Me chamando pelo nome Diga pra Deus Muda a minha história Diga pra Deus Deus muda a minha história Senhor eu já não quero mais ser o mesmo Leva-me para um novo tempo Um novo nível Diga isso pra Deus Deus querido Ele é Deus que faz Ele é Deus que pode Ele é Deus que restaura Ele é Deus que liberta Eu sou livre Eu sou livre Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Nada além do sangue Mais uma vez, declare, povo de Deus, declare Levante as suas mãos agora, se você está dentro da sua casa Levante as suas mãos agora e declare, abençoe o seu lar Abençoe a sua família Eu tô dentro do sangue, eu tô dentro do sangue De ser tu Pai, nós queremos louvar o teu nome por essa tarde Tarde de louvor, tarde de um coração agradecido a ti Tarde, Senhor, onde podemos desfrutar da tua presença Maravilhosa, Senhor, habitando dentro de nós Nós declaramos agora uma palavra de vida A cada coração que está me ouvindo nesse momento Aonde você estiver, seja abençoado, seja renovado e restaurado Que a sua vida jamais seja a mesma Levante as suas mãos aonde você está Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida Entregue o teu caminho a Ele, confia nele E o mais Ele vai fazer por você Por você Se você está levantando a sua mão agora e aonde você está Não importa onde, não importa em que condições Ou em que circunstâncias você está fazendo isso Mas se você tomou essa decisão na sua vida Eu quero te dizer que essa decisão é a mais acertada É a melhor de todas que você já fez até hoje Sua vida não será mais a mesma O seu caminho será um caminho de vitória Um caminho de sucesso Você terá paz, você terá esperança E a sua força virá do alto que é o Senhor Pra toda e qualquer situação que você estiver enfrentando agora A alegria do Senhor vai invadir você agora E a alegria do Senhor será a tua força agora mesmo Nós declaramos essa palavra Nós te abençoamos E que o Senhor seja contigo E te abençoe Em nome de Jesus Obrigada por essa tarde de salvação, Senhor Eu sou 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 Jesus, porque tu és o nosso advogado Nessa luta o Senhor está na nossa frente Aleluia Não vou me preocupar Com as perseguições Com as pedras que me lançam Jesus está por perto Eu posso confiar Eu posso descansar Jesus está por perto Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus anjos em você Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado Meu advogado amarela no céu Verdadeiro Justo prestei Ele é fiel Ele é fiel Aleluia Pra falar a ti e a primeira pedra Aquele que não tem pecado Aquele que não erra Pra me defender diante do inimigo Tomar minha dor Pra chorar comigo Pra me sustentar debaixo de tua testa Isso é fato consumado Os meus cascos impossíveis Serão sempre encerrados Pelo meu advogado Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo prestei Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Advogado fiel Advogado fiel Advogado fiel O meu Jesus é pra mim Ele é fiel Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo prestei Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Posso descansar o meu coração Minha audiência ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Meu advogado mora lá no céu Meu advogado mora lá no céu Verdadeiro Justo prestei Meu advogado é o meu Senhor Ele me defende do acusador Minha causa entreguei em suas mãos Descansar o meu coração Minha audiência ele já matou E garantiu de novo que eu serei um vencedor Pelo advogado mora lá no céu Minha audiência ele já matou Justo prestei Sempre fiel Sempre fiel O meu Jesus Ele é fiel 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 Aleluia Ele é fiel A CIDADE NO BRASIL 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 E NO LUGAR DAQUEL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL DATED NO BRASIL Ad bênção SP的 VOR VAMOS Vamos nos molhar da chuva do Senhor Alimentar com bênçãos o nosso amor Fazer valer a pena tudo que a gente conquistou Vamos juntos fazer um fruto de agradecimento a Deus Quando mais precisei você me apareceu O presente e o remetente era Deus Me sinto tão amada e se faz bem como faz Você foi com um novo livro de amor Na conta do meu peito nadou E no lugar daquela cincadrez marcou Nas cenas lindas que o tempo já mandou Esse é a minha tempestade, meu bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem na parada, noiva, agora suba Olhei Do meu peito nadou Você é a minha tempestade, meu bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem na parada, noiva, agora e pra sempre Sua mulher Oh, 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 oh Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és Tão lindo, Tu és tão lindo Oh, 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 oh Tu és tão lindo Oh, oh, oh Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei, de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh, 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 Yeshua, 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh, meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Tu nome é lindo Tu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim nós declaramos Que Tu és o único Senhor Das nossas vidas Declaramos que Tu és o Senhor Da nossa família Declaramos que Tu és o Senhor Do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo E Exuá E Exuá E Exuá Tão lindo Que eu nem sei Me expressar E Exuá Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Senhor Tu és tão lindo És maravilhoso Tu és poderoso Senhor Ú написar Oh 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 Amém. Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Pra ser amado e deixar-me Pra ser amado e deixar-me Pra ser amado e deixar-me Pelas almas Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Te amar Por quem não te ama Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Te adorar Por quem não te ama Esperar Por quem não te ama Por quem não te ama Por quem não te ama Esperar Por quem não espera em ti Por quem não te ama Por quem não te ama Por quem não te ama Isso Estou aqui Meu Deus Meu Deus Estou aqui Estou aqui Que eu, meu Senhor Vamos lá? Ouço o que Deus te diz Filho Sem intimidade comigo Não há como Você vencer Sem dobrar os seus joelhos E na madrugada Me buscar Sem examinar As escrituras Não há como descobrir Os segredos que tenho Pra você Mas sondei seu coração E vi desejo De me adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória E de conquista Escute o que eu vou lhe dizer Filho Enquanto eu for Canta, vai! Pode ver o que me é Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas tu não será atingido Verá livramento Sou eu, teu Deus Se lhe fecharem uma porta A outra pra você Eu abrirei De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Da tua vida Sou o Deus Da tua história E ninguém irá Sentar à missa Enquanto com glória Eu não lhe honra Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sondei o seu coração E vi desejo De lhe adorar Foi pensando então Que decidi me revelar E lhe contar alguns segredos Para uma vida de vitória E de conquista Enquanto eu for Tua prioridade Pode vir O que vier Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não vai ser atingido Verá livramento Sou eu, teu Deus Se lhe fecharem Uma porta A outra Pra você Ele tá abrindo De preferência Onde não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Da tua vida Sou o Deus Da tua história E ninguém irá sentar A mesma Enquanto com glória Eu não tem parede Eu não tenho Pode também contar comigo Seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas você não será atingido Verá livramento Sou eu, teu Deus Se lhe fecharem Uma porta A outra Pra você Aleluia De preferência Hoje não tem parede Só pra mostrar Que sou o Deus Da tua vida Sou o Deus Da tua história E ninguém irá Sentar à mesa Enquanto com glória Eu não te ouro Quem te diz Isso nessa tarde É o Espírito Santo De Deus Ele é contigo Ele é contigo Ele é contigo Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei E te atrairei E te atrairei E te atrairei Novas vestes Filho amado Filho amado Eu te levo Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Filho amado Filho amado Eu te levantarei Restituirei 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 Tuas forças E te atrairei E te atrairei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho amado Filho querido Filho amado 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 aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar, tudo o que há em mim. Quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti Jesus, Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti Jesus, perto quer estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo o que há em mim, quero Te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, Teu amigo me tornei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, as circunstâncias, adorarei, somente a Ti Jesus, Te louvarei, Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei, somente a Ti Jesus, somente a Ti Jesus, somente a Ti Jesus. Atenção 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 Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Que te adoremos, eis o lenho da cruz. Do qual pendeu a salvação do mundo. E te adoremos. 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 Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os seus planos compreender. Mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti. E espero em ti. Quando você sente medo do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Também nunca se esqueça que eu posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Descansa, 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 descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem maior. Pois só eu sei, só eu sei do amanhã. Então recebe um abraço meu. Pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. E... 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 Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Oh, Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor, vem alegria Pois Deus é amor Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar o seu sofrimento Para aliviar o seu sofrimento Oh, 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 oh É Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, oh, oh E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas Deus te quer sorrindo Eu sei que não há nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Deus te chorar Espírito Santo Espírito Santo Não desanimes Não desanimes Me acreditar O dia está chegando Eu vou te renovar Renovar Na minha presença Tu vai prosperar Eu sei que não há Eu sei que me livrastes Sonhos de Deus Sonhos de Deus Sonhos de Deus ım mayores Que os Teus Tão grandes Que nem pode imaginar 醒 Não desanimes, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar Você devia se alegrar 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 Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, eu vim te consolar Nas minhas promessas vou te acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar O dia está chegando e eu vou te renovar O dia está chegando e eu vou te renovar Estou aqui Para ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me apaixonar Diante de ti Para me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Esperar Por quem não me espera em ti Pelas que não creem Eu estou aqui Estou aqui Para ser amado Para ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Diante de ti Para me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Sou pecador Também estou aqui Para pedir perdão Pelas almas que ainda não buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Deus que não crê em mim E estou aqui Senhor Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Por quem não te adora Esperar Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Estou aqui 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 Amém. 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 Senhor, te amar, por quem não te ama Te adorar, por quem não te adora Esperar, por quem não espera em ti Por quem, pelos que não creem eu estou aqui Senhor, estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Deus, meu todo Estou aqui Estou aqui Estou aqui Meu Senhor Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.